Tem minha comida, fiz uma mistureba aqui O pessoal já comeu, já tá tudo Buxo cheio Tampar a panela Tá bom Outro em gostoso Tampar a panela Isso aí já tá pronto Arroz, feijão com cor de porco Macarrão Andu E a galinha Os meus cravos, a comida da vovó já tá pronta Aqui tá a galinha, aqui tá o macarrão Aqui tá o feijão já temperado Com cor de toicinho Aqui tá o andu que é pra fazer farofa mais tarde, na janta ou no café da manhã Aqui tá o arroz E aqui eu já finalizei com a graça de Deus E Deus que abençoe vocês Tá aqui tudo aqui direitinho, já feito aqui Eu não vou chegar pro celular muito pra perto pra não esquentar até aquecimento Aqui ó A baguncinha aqui, né? Não tem como não ficar a baguncinha É aqui Deus abençoe vocês Tá tudo aqui O frango A galinha O feijão O andu O macarrão E o arroz Deus que abençoe vocês Tirou uma fotinha aqui E aí Tudo pronto, graças a Deus E aí, tá tudo aqui A menina da vovó tá aqui sentadinha esperando a comida E aí Aí que o pano cheio de carvão Deus abençoe vocês Ei, maravilha A mulher e meus filhos Tem fanguinho na panela Aqui no meu ranchinho A mulher e meus filhos Tem fanguinho na panela Oh, maravilha Oh, Deus do céu Foi uma galinha distante aí A gente pensou que não ia dar em nada Aqui no meu ranchinho A mulher e meus filhos Tem fanguinho na panela Minha galinha caipira aqui As galinhas é na panela normal As galinhas em panela de Posso fazer na panela de pressão Mas não coloco na pressão Aqui é um andu, ó Vamos fazer um andu aqui Deixar com zil Aproveitar o fogo Que maravilha Ah, rapaz Isso é um luxo Um luxo pra poucos Mas é dia que eu não faço Não mostro um vídeo Pra vocês aí Viciados, vocês verem Que gostam de um pé Aqui, ó Os tarados Que anda pedindo as mulheres Pra mostrar os pés Aqui, ó Um pezinho aí pra vocês Tá vendo Olha o dedinho no meio aí Como ele tá mostrando E aí, agora eu vou deixar Cozinhar Que tiver mais cozido Eu mostro pra vocês Pra não esquentar o celular Porque dá aquecimento É tudo assim, ó É Negócio chique e ileso, não Desvisando Aqui é daqui do pé Daqui, de dois pés Daqui, ó Essa galinha aqui É do quintal Mari vendeu os peru Com pra galinha Melhor vender bem De que abater os bichinhos Aqui no quintal O negócio tá de abater Mas galinha não importa, não Não pega amor galinha, não Só galo e peru Que eu tenho dor Galinha tenta muito Essa daqui mesmo Vou pro lado do vizinho aqui, ó Foi Deus que mandou ela de volta Porque senão Aí já coloquei a água, né Deixa eu ir cozinhar aí Até Tá cedo Tampar aqui Aqui a valeta é furada Não vai ficar fede em fumaça, não Ai, gente, que coisa mais Pra mim isso aqui é uma vida boa Aqui onde foi água pra ferramenta a dada Aqui é gordura de porco Aqui é o torrez Frito, né Aí o marido passou na peneira Aqui é a banha Aqui é a banha Aqui é a banha Aqui é a banha Tudo, ó Tudo banho de porco Olha aqui Carne aqui E aqui, ó Tudo de um porco E é porque já vendeu bastante Aqui é a banho de porco Aqui tá o antigo Já cozido Já escorri ele Vou colocar na geladeira, né Pra não azedar Olha as belezinhas das vazias pra lavar Olha Olha aqui que maravilha Olha esse Eu vou ter que lavar De lenha aqui Depois eu vou guardar, né Pra fazer o feijão Depois Olha os pratos aí pra lavar As vazias E assim Já lavei as vazias já Aqui é o lado das panelas pretas Isso aqui Lavei aqui Graças a Deus Aqui tá lavado Tem um porco, né Que é Da janta Que a manhã lava Aqui Tá lavado Que a manhã lava 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto